Boa noite pessoal, eu estou aqui com a LG de 17 Empilhada em cima dela temos a secadora Eu vou lavar um edredom King Esse é um edredom com fibra de silicone da M Martan 2,90 por 2,60 Ele é o duplo, ele não é o fino Muita gente me pergunta, ah eu queria uma top load para lavar edredom King Gente, desculpa, mas um edredom desse tamanho não cabe em nenhuma top load no mercado brasileiro Então se você tem um edredom desse que você precisa lavar Ou você manda para a lavanderia ou você compra uma frontal grande Quando o edredom ele entra dentro da máquina Ele vai demorar a molhar, óbvio, mas depois ele vai lavar A cereja também dá conta de lavar esse edredom Porque as duas tem o mesmo tamanho de cesto A diferença é que na cereja eu faria um ciclo mais longo Porque eu gosto Ligando a lavadora Eu vou usar o ciclo, o volumosos grandes Eu queria usar o pesado, só que ele faz aquele movimento de compressão E não dá certo com o edredom Experiência própria Então se ela tem o ciclo para coisa grande, usa Vou lavar com água quente A centrifugação desse ciclo a máxima é média Então média Muito sujo Turbo wash E dois enxagos Mais um que ela faz no ciclo, ela vai fazer três enxagos Sabão Eu vou usar O meu queridinho Um ohmo Uma pazinha E um quarto Nem precisa tudo E o amaciante Eu vou usar o comfort O hipoalergênico Bom A hora que liga a lavadora Ela apaga a luz Então eu vou colocar a luzinha aqui dentro Igual eu faço com a Filco E vou trocar de câmera Bom pessoal, vou iniciar o ciclo Começando Música 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 Amém Música Música Tchau, tchau. 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 Eu vou dar uma pausa aqui, que eu tô achando que esse bredom tá meio... Cadê? Isso aqui vai atrapalhar a luz. Pronto. Até esse bredom absorver toda essa espuma, vai um trabalhinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.